Música Quando vier com o céu, Cristo Jesus, oh Rei, O mundo tem nos lá, vencido eu direi. Música Quando vier com o céu, Cristo Jesus, oh Rei, O mundo tem nos lá, vencido eu direi. Música Quando vier com o céu, Cristo Jesus, oh Rei, O mundo tem nos lá, vencido eu direi. Para Deus, em meu destino e a vida, A vida lá no céu. Música Música O mundo tem nos lá, vencido eu estou, A Cristo que me amou, com seu precioso sangue, ele me lavou. Música Tristezas cessarão, pra doedor também, Junto ao meu Senhor, terei o sumo bem. Música Um corpo igual ao seu, glória, orgulho e eternal, Eu entrarei, nasci, desde aonde nos ardei. Música Bendito é o Senhor, meu redentor Jesus, Que temo o seu amor, a glória me conduz. Música Bendito é o Senhor, que guia a minha vida. Música Bendito é o Senhor, que guia a minha vida. Música 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 Obrigado.